A Franta de Bono 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 A gente tem que após a lei de Estados Unidos, A CIDADE NO BRASIL 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 Eles foram protegidos da sociedade, e a guerra na guerra na África do Estado. E aí, os Estados Unidos também falaram que eles estavam fechando o nome dos Estados Unidos. Todos os Estados Unidos têm sido as autoridades, mas não se devem pensar que eles têm sido a força na África. E eles estão muito mais atuando. Quando eles estavam no Brasil, eles estavam no Brasil e no Brasil. Eles estavam no Brasil, Então, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, o que aconteceu com os Estados Unidos? ele é de um governo de Mandar, que ele não conseguiu. Ele é um governo de Aleix, que faz o governo da Aleix e o governo do time, que ele não tem a qualquer objetivo da África. É uma questão sobre isso que nós temos no governo de Estados Unidos, mas como eu acho que o governo de Estrelia do Estado e do Estado, no governo de Estados Unidos, é o governo de Estados Unidos e do país da guerra. É uma questão do governo da Aleix, é uma questão do governo do país. E aí, o que a gente vê que não é o país, o país, o país, o país. Então, isso é um dos deuses do que apareceram a América com a que a América é sobre o que aplicam as suas posições do que pela Iran. E em relação ao Brasil será invadido a todos os télagos e de todos os télagos e de todos os télagos. Com os télagos até os télagos e conforme os télagos de Yorban, se confessem de todos os télagos e de todos os télagos. O que é isso? 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 As primeiras falências solidárias no seu federalismo Eu não fiz um exército ao norte Eu não fiz um exército Eu não falei antes de dar uma boa ação Eu não fiz isso Eu não fiz isso Mas mudanças O que é o que é o que é o que é o que é? Como o inimigo é que os inimigos não conseguem fazer a guerra, mas o que os inimigos não conseguem fazer, mas o que as pessoas não conseguem fazer a guerra. Mas o que a gente não conseguiu fazer a guerra, porque a guerra e a guerra foi a guerra. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto E o povo brasileiro, que não tem que ver o que quer fazer o que quer dizer, mas o que quer dizer, é o que quer dizer, o que quer dizer o que quer dizer o que quer dizer. Porém, como o governo do afghanismo, o que significa que o governo do afghanismo é que o governo do afghanismo é que tem que ver o que é? E o que eu fiz foi sobre isso? Eu fiz o que eu fiz o que eu fiz com a UFSS, e eu fiz o que eu fiz com a UFSS, e eu fiz o que eu fiz com a UFSS. E depois, o governo do Brasil não fez isso. E eu pensei que o governo do que a UFSS, A primeira pergunta é que o Brasil faz o que 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 faz. Se inscreva no nosso canal. A gente não sabe se apresenta com os Estados Unidos, mas não sabe se apresenta com os Estados Unidos. A gente não sabe se apresenta com as pessoas que estão no Estado. o que significa raro a srathre e não tem o que não é o que significa. No garoto, não tem o que dizer, não tem o que dizer. Não é o que dizer para nós, não é o que dizer. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu...